DIVERSIDADE, PAZ, AMOR, RESPEITO Ninguém seja mais agredido, chega mais, dá um abraço aqui Eu aceito a diversidade, respeito toda forma de amor Eu espalho por toda a cidade, a bandeira refleta de amor Oh mais amor, mais amor, mais amor, por favor Mais amor, mais amor, mais amor, por favor Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Oh mais amor, mais amor, mais amor, por favor Mais amor, mais amor, por favor Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Respeito, amor, joga a mão pra cima e faz o coração E agora vamos falar de amor, pois amar nunca foi pecado Minha voz proclama o amor, e amar nunca foi errado Meu desejo é que o mundo se encante, de amor, carinho e paixão Meu desejo é que a gente levante, todo amor caído no chão Que ninguém seja mais ofendido, por amar diferente de mim Que ninguém seja mais agredido, chega mais, dá um abraço aqui Eu aceito a diversidade, respeito toda forma de amor Eu espalho por toda a cidade, a bandeira refleta de amor Pra cima, pra cima Oh mais amor, mais amor, mais amor, por favor Mais amor, mais amor, por favor Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Oh mais amor, mais amor, mais amor, por favor Mais amor, mais amor, por favor Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Se não faz mal a ninguém, e aí o que é que tem? Oh mais amor, mais amor, mais amor, por favor Mais amor, mais amor, mais amor Amor, amor, amor